Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui com uma coleção inteira dos Friends, da Television Series. Muito bom, eu vou ir começando aqui com o Chandler. Olha o nome dele aqui no pedestal. Então esse aqui foi o Chandler. E agora vamos pra próxima, que é a Phoebe. Olhem a Phoebe. A próxima vai ser a Mônica. Olha aqui, ela tá com uma espátula e uma frigideira. E o próximo vai ser o Ross. O Ross, que ele é dinossauriano. Ele até tem um dinossauro aqui. Próxima, Rachel. A penúltima da coleção. Joey. Muito bom. Então, agora eu vou apresentar os DVDs dos Friends que eu tenho. Olha, eu tenho a temporada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O que, Pedro? Eu sei, Pedro. Eu sei que você tá fazendo um parque. E agora vai ser a oficina dos Friends. Você coloca a escada assim e abaixa aqui. Esse aqui é o mirante deles. Pra eles descerem dos mirantes. E aqui eu tenho a lista dos nomes. Rachel, Joey, Mônica, Chandler, Phoebe, Ross. Rachel, Joey, Mônica, Chandler, Phoebe, Ross. E aqui o número de temporadas. Então... Vamos brincar um pouco com os nossos bonecos, então? Bom dia, João. Bom dia, Pedrão. E, Don? Bom dia. Muito bom. Vamos brincar de Hot... Joey. Vamos brincar de Hot Joey. Hot Joey? Olha. Nossa, mas quanta cacetada. Agora Hot Rachel. O que? O que? Corre ela a doura por meninos aqui no pé. Não, Pedro. É só ia a minha oficina dos Friends. E deixa ela aí. Faz o seu... Aqui, ó. Uma ótima ideia. E agora... O Hot Ross. agora hot monica acho que ele não acho que eles não vão por causa dos pedestais a monica eu acho que até que foi hot fib tomara que o último hot chandler dê certo e agora hot chandler tomara que esse dê e conseguiu legal então agora vamos guardar a nossa hot arma e tchau tchau até o próximo vídeo